O curso de engenharia civil é muito importante para o país. Ele é o principal fator para o desenvolvimento e infraestrutura do Brasil. Aqui na FEI, a gente tem um curso pensado e estruturado para que o aluno saia daqui preparado para atuar em vários setores, seja no setor de rodovias, construções prediais, seja na área de portos e aeroportos. Além disso, nós temos o projeto Epic FEI. Nós somos uma equipe voltada para desenvolver produtos inovadores no mercado da construção civil. A gente está atuando no projeto da impressora 3D em concreto, no reforço texto e também em estruturas inteligentes. O principal objetivo do projeto Epic é desenvolver a inovação. E a inovação você precisa implantar ela para que ela seja efetiva. Então a gente faz isso com convênios dentro de empresas. A gente hoje tem uma parceria com uma empresa que a gente desenvolve os produtos para eles. Além dos nossos convênios com empresas, a gente também participa de concursos. Não só concursos estudantis, mas também concursos como Acelera Startup. A gente ficou entre os 300 primeiros de 14 mil. Participamos também do primeiro desafio SBTA, onde a gente competiu com alunos de mestrado e empresas da construção civil. E ficamos entre os cinco finalistas. A Epic FEI é um diferencial do curso da Engenharia Civil na FEI, mas ela também proporciona laboratórios bem estruturados para nós podermos trabalhar e isso nos faz ter um diferencial no mercado. Aqui na FEI, desde o primeiro dia, a gente é desafiado a ser muito mais que aluno. A gente faz na prática o que a gente aprende em sala de aula. Assim a gente consegue assumir o protagonismo que o mercado precisa.